Fala galera, eu tô aqui com uma das vozes mais icônicas da história da televisão brasileira. Você tem noção disso? Eu não. Não tem mesmo? Não, você tá me contando sua voz? Mário Jorge, mas Mário, você sabe disso, né? É, eles falam, né? Eles falam e a gente acredita. Quando falam de você, você não acredita? Pois é. Eu também. Dizem que eu sou, então eu vou embora e vou levando. E sabe o que acontece, Mário? A gente vai enganando todo mundo. Sim. Todo mundo acha que a gente é. E vai aprendendo a enganar bem. É, aprendendo a enganar bem. Não, mas você tem essa consciência, por exemplo, eu não digo de ego, de público, não. Mas com relação ao mercado, assim, o número de pessoas que você transformou a vida ou ensinando ou dando oportunidades. Isso é uma doideira. O Mário Jorge, você que tá viajando, eu tô reconhecendo essa voz, mas eu não tô. Mário Jorge é um dublador, como a gente já falou aqui, há 46 anos. Dublador formado no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, na Herbert Richards. Na Herbert Richards, famosa versão brasileira. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo da história da Herbert Richards e quem foi o Herbert Richards. E o mais importante, sabe o que é, Wendell? Que pra mim isso é um orgulho. Eu faço parte da Herbert Richards. Daquela coisa monstruosa que foi a Herbert Richards. Transformadora. Herbert Richards tinha 95% do mercado de dublagem no Brasil. Sabe lá o que é isso, cara? É um absurdo. Orlando Dumont, Joaméri Pozzoli, Magalhães Graça, Orlando Prado, André Filho. Era uma época em que, pra você ser bom, você tinha que ser bom mesmo. Você tinha que... Não tinha enganação. Pra você se fazer respeitado pra essas feras... Pô, você tem que batalhar muito. Você tinha que suar muito. Você tinha que matar três minutos por dia. E você lembra do comecinho assim, você gravando a primeira vez? Ou as primeiras vezes você... Eu dei muita sorte, porque eu fazia televisão. Eu era diretor de televisão. Eu era diretor do programa Carlos Imperial. Que era o grande sucesso da época. E eu era muito amigo do Imperial. Imperial é muito meu amigo. Aí um dia, eu recebo um telefone e... Alô? Aí... Ô, Mário. Carlos Imperial. É pra você ir amanhã na Herbert Richards, que eles vão te contratar. Eu falei, peraí, me contratar de quê? Aí eu falei assim, mas o quê? O que você tá amando? Vai pra mim. Eu disse pra eles que estão precisando de atores novos. Perguntou se eu conhecia alguém. Eu falei, conheço. Um cara que é... Terrivelmente bom. Mário Jorge. Eu falei, Imperial, você é louco. Eu nunca dublei. Aí eu peguei e fui. Pra Herbert Richards, cheguei lá. Fui recebido pelo Ronaldo Richards. Aí o Ronaldo chamou o Wayne, que era um diretor. Falou assim, faz um teste com ele. Aí cheguei lá. Eu não sabia nem como mexer. Eu não sabia nem como... Eu vi aquele script na minha mão. Eu vi a tela. E sabe qual era o teste com quem? Larry Hagman. Nossa. Aí eu comecei a marcar as pausas. Eu marquei as pausas. Aí eu vi três vezes. Falei assim, pode gravar. Ele falou, tem certeza? Falei, tem. Gravei e me ouvi. Wendell, eu fiquei com uma vergonha de mim. Mas uma vergonha. Eu falei, como é que eu vim aqui? O que eu tô fazendo aí? Pagar esse mico. Que coisa horrível que eu vim fazer aqui. Porra, maldito imperial. Aí foi andando, ele foi andando na frente. Aí chegou lá com um papel, com umas anotações. E aí o Ronaldo falou assim, e aí? Contrata que o homem é foda. Sério? Aí eu falei, não, esse cara, ele viu outro filme. Aí o Ronaldo falou, tá com a carteira de trabalho aí? Imagina, a gente fazia cinema. Carteira de trabalho, tinha TT de aranha. Isso era uma sexta-feira. Na segunda eu fui lá com a carteira de trabalho. Já fui recebido como empregado na empresa. Aí subi, já fui carimbado. Aí eu vi aqueles valores por hora, eu falei, fiquei rico. Pô, eu fazia cinema, ganhava miséria, cara. Trabalhava, que nem um pouco. Quando recebia. Aí eu peguei e falei, mas eu vou começar agora, então? Mas se eu fizer, eu fiz um cálculo rápido, falei assim, se eu fizer 15 horas por mês, eu tô ganhando bem pra caramba. Isso era uma segunda-feira. Na quinta-feira, a minha irmã falou assim, eu era a vizinha da minha irmã. Mário, ligar pra Herbert Richards. Oi, Mário Jorge, é pra te passar um horáriozinho de dublagem. Aí eu falei, oba, que bom. Ela, anota aí. Eu falei, mas precisa anotar? Ela falou, anota aí. Eu tô visualizando. Quinta-feira, de 9 às 22. Caçamba. Sexta-feira, de 9 às 22. E na segunda-feira, de 9 às 15. Foi o Zé Santana que passou o horário. Eu falei, não pode ser, cara. Tem alguma coisa errada nessa brincadeira? Como é que eu vou começar o meu primeiro filme fazendo o papel principal? Não, alguma coisa tá errada. Aí fui lá, lá na quinta-feira, apavorado. E foi isso, o primeiro filme foi o protagonista? Larry Hagman. Ah, do... A volta do maior detetive do mundo. Caramba. Aí logo depois, dois dias depois, tinha uma outra senhora que era diretor. Aí ela falou, Mário, vem cá. Acabei de pegar um filme aqui agora. O rapaz é a tua cara. Se prepara, porque são uns quatro dias de dublagem. Eu falei, não, eu vou ficar rico. Bicho, aí é sorte e é talento. Você não pode dizer assim. Ah, é só sorte. Exato. Você tem que saber aproveitar o momento e ter talento pra isso. Exato, só ter encontro de oportunidade com capacidade. De oportunidade com talento, exatamente. Mário Jorge, agora você já reconheceu. John Travolta, o Matt... Ed Murphy. Ed Murphy. O Ed Murphy é uma loucura. Tudo que precisamos fazer é chegar, nos estabelecer como uma boa alternativa e ganharam uma grana. Aí eu tenho uma amiga que diz assim, Mário, sabe por que você dubla bem o Ed Murphy? Porque ele fala tanto quanto o Ed Murphy. Faz sentido. Faz sentido. E o Matt? Matt, o Matt foi o seguinte, o Garcia Junior me chamou pra fazer um teste. O Matt, se você ouvir o original, aí você vê aquele... É boquizinho, todo bonitinho. Ele falou, faz a voz se quiser, é teste. Aí eu tinha acabado de chegar de Minas. Vou fazer, hein? Pode fazer, pode. Aí eu botei. Ah, meu nome é Matt. De tomate, mas sem o to. O Junior falou, já ganhou o teste. Aí mandou pros Estados Unidos, ganhei o teste. E um dia, o Garcia Junior recebeu um telefonema do presidente da Disney dizendo que eu tinha sido o melhor Matt do mundo. Tá vendo? Esse foi o melhor dia da minha vida. E o Burrinho, do Shrek. Ah, esse é o... Na cabeça, shampoo, lá vi bem o seu pé. Uau! Mais uma vez! E você sabe que eu uso muito isso como exemplo? O pessoal às vezes pergunta de Star Talent. O que eu acho, o que eu não acho e tal? Se for bom, se ficar bom, é bom pro trabalho. E se ficar ruim, é bom pra dublagem. Ah, é bom pra dublagem. Por quê? É ruim pro trabalho, mas é bom pra dublagem. Milhares de pessoas foram assistir o Shrek pra ver o Bussunda e saíam falando do Mario Jorge, do Burrinho. É verdade. Foi o que me levantou, inclusive. Mas você sabe que o Bussunda, o Bussunda era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bem total. Eu fui diretor do Casseto Planeta durante muitos anos. O Bussunda era uma pessoa genial. Genial. Eu gostava do Shrek. Não! Eu também, eu achava... Era o Bussunda! Exato! Quem conheceu o Bussunda sabia que o Shrek era o Bussunda. Aquele jeito dele. Aquele jeito dele. Só que ele não conseguia dublar. Aí o Mauro Ramos fazia a voz... A voz guia, né? Guia pra ele poder dublar. Quando ele começou a ficar bom, ele morreu. É, pois é. Aí o Mauro entrou no lugar dele. Sim. Aí é um show, né? Sim. O Mauro é fora de série. Olha uma coisa que vocês vão gostar muito. Eu fui diretor da TV Colosso. Um dos criadores e diretor da TV Colosso. E eu fazia seis personagens. Eu que botei a Mônica pra fazer a Priscila. Ah, ela fazia a Priscila. Aí a Priscila. Aí a Mônica fazia a Priscila. E eu comecei a fazer... Aqui ele tá um sucesso. Eu comecei a fazer o Gilmar. O Gilmar não era nada. O Gilmar era um figurante. Figurante mesmo. E eu comecei a fazer ele. Tão engraçado que os escritores adoraram e começaram a botar texto em cima dele. Aí os escritores inventaram que o Gilmar era apaixonado pela Priscila. Ele não era. Aí eles começaram a inventar texto pra ele. E eu comecei a inventar texto também. Porque aí o personagem foi crescendo. O Gilmar cresceu tanto que ele se tornou tão importante pra TV Colosso como a Priscila. Não se preocupe, madame. Eu tenho aqui um sabão em pó especial. As pessoas às vezes falam muito de oportunidade. Não, porque eu tenho oportunidade. Não tive oportunidade. Não me dão oportunidade. Às vezes a oportunidade é uma coisinha desse tamanho. É uma coisa desse tamanho. Se você não souber pegar e aproveitar, você perdeu a chance. E outra coisa que você fez também que acho que muita gente não sabe, você era o responsável por muitos anos da dublagem da Globo. Sim, sim. E aí como é que era? Você era funcionário da Globo? Eu era funcionário da Globo. Eu trabalhava no departamento de cinema da Globo. Diretor de qualidade dos filmes da Globo. Então eu escolhi estúdio. Você lembra disso? Eu escolhi estúdio, eu escolhi os dubladores, eu escolhi tudo. Eu acabei com esse negócio de velho fazendo criança. Não, só criança que faz criança. Era terrível. Aí eu me lembro que eu tive uma reunião aqui em São Paulo e alguém falou assim... Eu imagino o que é. Mas você acha o quê? É, já imaginei. Já descobri. Você acha o quê? Que a gente vai arrumar criança assim? Olha quanta criança dubla hoje. É, exatamente. E outra coisa que eu acabei também, de uma pessoa de meia-idade fazendo velho. Ficava caricato. Sim, sim. Aí eu falei, não, o velho que ele tem que fazer é velho. Aí passaram a ter mais paciência com os velhos, porque eram obrigados a dublar. Sim. E aí foi, aí é a dublagem. Sim, foi. Hoje a dublagem, graças à TV Globo e graças a essa jogada da TV Globo, esse apoio dado pelo Busuane, ampliou o mercado e com mais qualidade. E com mais qualidade. E aí, você sabe o que acontece? Às vezes o pessoal não sabe, mas você já deve ter visto isso. Às vezes você põe um velho, um idoso, para dublar outro idoso, até a mesma idade. Aí ele vê o velho na tela e... É a tua voz, é a tua voz. Tem alguns dubladores que eu faço. Eu me lembro que Alberto Pérez, que era um dos grandes diretores da E.M.F. tinha um dublador, que eu não vou citar nome, só que ele era velho, igual eu ver o outro. Aí ele já... Aí ele falou, peraí, peraí, peraí. Fulano, com essa voz ele tá morto. Com essa voz ele já morreu. Teve uma vez, o negócio da tua voz, uma vez também eu dirigindo, e aí eu não lembro qual foi a situação exatamente. O cara tinha uma voz, né, um pouco diferente, mas era a voz do cara, que nem você falou do mate. Era a voz do cara, era o cara normal. Aí passou a cena, o dublador falou, faço com a minha voz. Aí eu falei, não, faz com a minha. Aí depois eu faço um jeito de trocar. O Mário, eu dirigi você uma vez, na Alamo. Na Alamo, isso mesmo. Que eu te enchi o saco, porque foi o seguinte, a Mônica, ela veio gravar aquele filme striptease, ela veio pra São Paulo. Não significa que ele possa criar uma criança de sete anos. Nem a senhora sendo uma mãe desempregada. Foi na Alamo gravar, e nessa época vocês eram casados. Sim. E eu falei, pô, Mário, o Mário nessa época tava na Globo. Pô, a Mônica já vem, vem com ela, vem passear em São Paulo e tal. E aí a gente fez um filme do John Travolta. Eu me lembro. Foi a única vez que eu tive o prazer, a honra, a felicidade. E você vê, agora tô aqui, é mesmo. Fazendo um filme do John Travolta. Cara, isso é a dublagem. É a dublagem. E nós somos fãs lá em casa, tenho certeza que vocês também, nós somos fãs de Cobra Kai. Cobra Kai. A única vantagem é que eu não tenho que falar com ninguém. Que eu fiz, na verdade, há 30 anos. É, né? É nostálgico pra você? Você lembra de alguma coisa? Não, é um trabalho novo. É um trabalho, é... Do começo você fica assim, né? Outro dia eu não dublava o GORPO. O GORPO do Mário. Nossa, assim... Eu não dublava... Puxa, principiada! Puxa, puxa, puxa a vida, Rimeiro. Você me trata tão mal. A gente já tinha dublado, sei lá quantos meses de GORPO. E aí um dia era aniversário do GORPO. Aí o bolo tá lá. Happy Birthday. Orko. Aí a gente foi descobrir, o tradutor tinha errado. O nome era Orko. Aí eu falei assim, pode deixar, Angela, que eu vou salvar isso. Aí como ele não tinha boca... Aí eu falei, puxa, adorei minha festa. Só erraram o meu nome, né? Meu nome é GORPO, não é Orko. Eu tinha muito isso na dublagem também. Eu tinha lá atrás, que... Enfim, o pessoal viu na TV aberta, viu, não viu, quem viu, viu. Quem viu, viu, quem não viu. Então às vezes acontecia, né? A gente tá faltando uma fala, aí ninguém entende o que que tá ali falando no alemão ou no inglês mesmo que fosse, e a gente adaptava e vai embora e segue o jogo, né? É verdade. Mas tinha que ser assim, porque eu não tinha muitas opções. Eu me lembro que um dia chegou um filme na Herbert, que não tinha script. Aí o senhor Herbert falou assim, Mão Jardim, o cliente mandou você se virar. Aí o Mão Jardim falou, Mário, você topa fazer um filme comigo sem script? Eu falei, topo, pô. Vamos lá. Aí foi muito engraçado, imagina eu e Mão Jardim, que a gente inventou. O Mão Jardim, quando não tinha mais tempo, ele falava, vem, minutinho aí, meu filho, que eu vou ao banheiro e já volto. Ele inventava as coisas. Bom, gente, se deixar, esse vídeo vai ser o vídeo mais... Vai virar um podcast, né? Dá oito dias, vira podcast. É, gente, mas puxa vida. Puxa vida, gente. Eu queria continuar mesmo, mas o Mário atrapalhou a gravação. Atrapalhou, me tirou da gravação. O Mário tava gravando ali. Mário, muito obrigado. Obrigado, obrigado a você. É um prazer enorme ter você aqui. Obrigado. Te ver depois de tanto tempo que a gente não se via. Muito tempo que a gente não se via mesmo. Estou muito feliz mesmo. Aí hoje eu encontrei a Alessandra também, que eu não via desde 92. Ah, eu não tenho essa sorte, eu vejo ela todo dia. Alessandra, ele falou que eu... Brincadeira, brincadeira. Muito obrigado por ter me dado a chance de vir dublar aqui também, né? Que todo mundo falava tanto da tua casa e eu nunca tinha vindo. Aí... Ele nunca me chamou. Aí... Aí... Eu levei um susto quando eu vi teu estúdio. Realmente, parabéns. Gostou? Nossa! Eu moraria aqui. Que bom. Depois já foi na Mix? Lá? Não, ainda não. Nada, vamos dar um pulinho lá. Gente, um dia eu dou um pulinho lá com vocês também. Mário Jorge. Deixa aí no comentário os personagens do Mário que vocês amam e a gente esqueceu de falar aqui. E se Deus quiser, a gente vai ter mais vídeo com o Mário Jorge aqui no canal, porque... Se Deus quiser. É uma figura impoluta e inesquecível. Olha, impoluta... Impoluta, é? Deixa eu ver se a palavra é essa, cara. Impoluta. Eu não me lembro de ter feito impolutice com ninguém, não, cara. Ha, ha, ha. Gente da忍 Matheus.